a metade não tem mal muito alta longe ali já pia é bem distante aqui eu acho que lá da pedra é ver melhor a gente tá indo aqui pessoal para a pedra dos macacos vamos estamos aqui na subida vai já a vista ali embaixo o rio Jacu a vista é muito bonita chegamos aqui ao topo da pedra dos macacos aqui ó a 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 Música Música